Presta atenção aqui, ó. Família unida no crime. Pai, mãe e filho são presos por tráfico de drogas em Picos, região sul do estado. Olha aí. Ô vergonha, ô vergonha. A família foi capturada e flagrante dentro de casa com várias porções de crack, cocaína e maconha. O trio também seria suspeito de aliciar menores e venderem a droga da região. Eles botavam menores pra vender, né? A família era monitorada há meses pela polícia e atuava como cabeça do tráfico há 10 anos na cidade de Picos. E aquelas cidades menores, que eles abastecem ali, aquelas cidades menores ali da região de Picos, na região sul do estado. Tá vendo aí, gente? Olha que coisa feia. A mãe e os filhos aí, traficando, né? Coisa feia. Ô exemplo, né mãe? Ô exemplo.